A Fogueira Se eu consiga, traz a cachaça mané Segura mamãe, eu quero ver bailar voar Traz a cachaça mané, eu quero ver, eu quero ver Aguimar Rios, esse é o nome do seu evento A fogueira tá queimando Em homenagem a São João, o forró já começou Vamos gente, resta a pé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João, o forró já começou Vamos gente, resta a pé nesse salão Dança Joaquim com Isabel, Luiz com Iguéia Jãozão com Raqué e eu com Sinha Traz a cachaça mané, eu quero ver, eu quero ver Pai lá voar Dança Joaquim com Isabel, Luiz com Iguéia Jãozão com Raqué e eu com Sinha Traz a cachaça mané, eu quero ver, eu quero ver Pai lá voar Traz a cachaça mané, valeu mamãe Eu quero ver Pai lá voar Foguinho é verde, desfazendo a cobertura do som, meu irmão Ao vivo A fogueira tá queimando Em homenagem a São João, o forró já começou Vamos gente, resta a pé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João, o forró já começou Vamos gente, resta a pé nesse salão Dança Joaquim com Isabel, Luiz com Iguéia Jãozão com Raqué e eu com Sinha Traz a cachaça mané, eu quero ver, eu quero ver Pai lá voar Dança Joaquim com Isabel, Luiz com Iguéia Jãozão com Raqué e eu com Sinha Traz a cachaça mané, eu quero ver, eu quero ver Pai lá voar Obrigado gente pela oportunidade Guimar, aquele abração no brother Música 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 Música